A Apple fez um grande evento ontem para anunciar novos produtos, e entre eles estavam três modelos de iPhone. Fica aí que eu já falo melhor um pouco de cada um deles. O smartphone mais recente lançado pela Apple era, até então, o iPhone X, esse que está aparecendo na tela. Modelo comemorativo dos 10 anos do lançamento do iPhone. Então tinha gente que podia estar esperando agora nesse último evento o iPhone 9, o iPhone 11, quem sabe. Enfim, fato é que a Apple anunciou três novos smartphones, o iPhone XR, XS e XS Max. Vamos falar um pouco de cada um deles, começando pelo mais barato. O iPhone XR traz algumas das características dos aparelhos mais potentes anunciados nesse mesmo evento. E ele foi feito assim para ser o mais acessível, o mais barato. Ele é um modelo que pode ser comparado com o iPhone X, que agora não vai ser mais vendido pela empresa. Depois do anúncio desses novos smartphones, a Apple anunciou que não vai mais vender o iPhone X. Então, o iPhone X não está sendo mais vendido por ela. Bom, sobre o iPhone XR, tem algumas características que o diferem do iPhone X. Uma delas está na câmera. O XR traz só uma câmera traseira, em vez das duas que trazia o X. Mas, durante o evento, a Apple prometeu melhorias no software utilizado para fotografar no modo retrato com uma câmera só. Esse que é um dos modos mais populares na hora de fotografar com as câmeras. Aquele que você desfoca o fundo. Uma das principais diferenças desses novos três iPhones lançados está no processador. Os três smartphones anunciados, ontem, eles trazem um processador A12 Bionic, um processador muito potente, feito na litografia de 7 nanômetros. Ele é o primeiro smartphone anunciado com um processador 7 nanômetros. O outro, o da Huawei, ainda não foi anunciado oficialmente. A gente sabe, por vazamentos, que tudo indica que vai ser. Mas, ainda não foi anunciado. Então, oficialmente, o primeiro smartphone anunciado com um processador 7 nanômetros foi o da Apple ontem. Isso permite mais desempenho com menos consumo. O iPhone X, ele tem um A11 Bionic, de 10 nanômetros. Então, teve uma certa melhoria. Só para ter uma ideia desse avanço que representa, a Apple, segundo a Apple, essa mudança na litografia trouxe 50% mais desempenho em relação ao A11, né? Do A12 para o A11. Uma das economias feitas para esse smartphone sair mais barato, né? Foi na tela. A tela dele é um pouco mais simples, era uma tela LCD, não é o OLED que a gente tem no iPhone X e nos próprios outros dois modelos anunciados. Mas, apesar das diferenças, ele traz algumas outras configurações bastante semelhantes ao iPhone X, né? Que chegou custando mil dólares quando foi anunciado. E já o iPhone XR chegou muito mais barato. Ele começa a ser vendido em 26 de outubro por 749 dólares. E ele tem uma pré-venda marcada para o dia 19 de outubro. Ah, e ele tem certificação IP67, uma garantia aí de resistência à água. Bom, vamos falar agora dos dois modelos mais potentes anunciados ontem. O XS e o XS Max. Esses dois modelos são muito parecidos entre eles. Sendo que o XS Max é uma melhoria, uma amplificação do XS. E a principal diferença está na tela do aparelho. Enquanto o XS traz uma tela de 5,8 polegadas, o mesmo tamanho do iPhone X, o XS Max traz 6,5 polegadas e se torna aí o maior iPhone já feito. E essa ampliação na tela, no tamanho do aparelho, também permitiu que ele tivesse um tempo maior de duração de bateria. Como ele é maior, foi possível utilizar o espaço para colocar uma bateria maior e conseguir cerca de 30 minutos a mais de duração na bateria em comparação ao XS. Os dois modelos têm tela OLED, que são resistentes a arranhões, uma tela resistente a arranhões. E tem dois sensores traseiros com as mesmas especificações. Inclusive, eles têm o mesmo processador, aquele A12 Bionic. Os dois começam a ser vendidos a partir do dia 21 de setembro, mas aqui no Brasil nós vamos ter que aguardar um pouco mais. O preço de cada um deles depende do modelo que você vai escolher. O modelo mais barato do XS, ele vem de 64 GB, chega custando 999 dólares. E o mais barato do iPhone XS Max, também de 64 GB, chega custando 1099 dólares. Isso fora os impostos. E visualmente falando, para resumir, todos eles são bem parecidos. O que muda mesmo é o tamanho, a presença ou não de duas câmeras na parte traseira. E alguns detalhes também na parte frontal da tela. Outro detalhe, como aconteceu com o iPhone X, nenhum deles tem um sensor biométrico, mas ele traz o Face ID, a tecnologia de reconhecimento facial da Apple. E foram esses os três smartphones apresentados ontem pela Apple no evento. Vale lembrar, pessoal, que teve ainda uma série de outros produtos anunciados, como o Watch 4, que agora traz um eletrocardiograma em tempo real. E você pode conferir todos os produtos anunciados no mundoconectado.com.br. Confere no site lá. Até mais, pessoal!